E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um tour pelas minhas perucas, vou contar pra vocês aonde eu comprei, quanto que foi e um truquezinho pra você fazer, né, pra você colocar quando você for gravar seus vídeos e fazer as suas fotos. Então gente, eu estava louca atrás de algumas perucas pra fazer uns challenges diferentes, mais criativos, e aí eu fui no AliExpress, estava rolando a Black Friday, eu sei que esse vídeo, a comprinha é um pouco antiga, mas vai por mim, vale a pena. Eu comprei na Black Friday deles, que é no dia 11 de novembro, e aí eu escolhi três perucas, como vocês viram, né, uma preta, esta loira, e uma mais roxa. Então gente, a peruca preta, que ela é curtinha, ela custou R$35,42, todas têm um material sintético, eu comprei todas no dia 11 de novembro, e a preta chegou no dia 26 de dezembro, então não demorou. A segunda peruca, que é a peruca loira, ela custou R$63, ela foi um pouquinho mais cara, foi a mais cara de todas, o material também é sintético, e ela chegou no dia 17 de dezembro. Já a peruca roxa, ela custou R$50,00, gente, eu achei bem barato, ainda mais pela cor dela, e o material dela, achei muito bom. Ela chegou no dia 23 de dezembro. Então foi muito rápido, teve uma que eu paguei a taxa do correio, né, de R$15,00, eu fiquei com medo de pagar em todas. Mas olhando, né, eu olhei aqui no Brasil quanto que custava, mesmo com a taxa dos correios, ainda compensava. Mas graças a Deus eu paguei só em uma e não foi em todas. Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo. Graças a Deus. Então agora eu vou mostrar pra vocês o truquezinho de como que eu faço pra colocar essas perucas. Então, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer um ralo de cavalo, aí vocês esticam o cabelo bem, aí vocês vão amarrar o cabelo com o rabo de cavalo baixo. E isso é pra, né, você que vai gravar vídeo e tudo, ou tirar foto e não vai sair, porque senão vai ficar o cabelo aqui atrás, ó. Essas perucas vieram, né, com tocas, assim. Teve umas que vieram uma toca diferente, que eu não me adaptei. A que eu mais gostei foi essa aqui, eu uso ela pra todas. E aí você coloca na cabeça, porque ela vai deixar mais esticada ainda o cabelo. Feito isso, ó, ficou maravilhoso, né? Claro. Vocês vão pegar a peruca. Eu vou pegar essa aqui. Ela vem com, né, a telinha de proteção. E aí vocês vão acertando, ó. Igual a toca, vocês vão arredando pra trás. O cabelo vocês vão chegando pra frente. Ajeita o couro cabeludo dela. E aí, gente, vocês vão ajeitando o cabelo assim, ó. Não fica super firme, porque ela não tá presa. Isso aqui é pra você gravar, você tira as suas fotos e depois você tira ela. Não dá pra sair com ela assim, até mesmo porque o cabelo tá aqui atrás. É pra você, né, de frente. Tipo, grava o vídeo, faz o challenge. E aí faz isso. Porque pra fazer a toca, rodar o cabelo, deixar o cabelo dentro, é muito difícil. Eu ainda não consegui. Mas se eu conseguir, eu trago o vídeo pra vocês. Mas fica assim, gente, ó. Maravilhosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Vou deixar aqui na descrição os links dessas perucas, tá bom? Então é só entrar lá e conferir. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma